Pai Santo, a tua palavra está aqui, diante dos nossos olhos e nós te pedimos que ela se torne uma revelação para o nosso coração, que ao compreender tudo o que aprendemos até aqui, nessa derradeira noite de encerramento dessa série, nós queremos também descobrir quem nós somos no Senhor e te pedimos Santo Espírito, toma nossa mente, toma o nosso coração, ocupa-nos agora totalmente para que ouçamos, aprendamos e sejamos transformados pelo poder da tua palavra quem crê nisso diga amém, amém nós começamos, eu disse para vocês logo no início da série e outras vezes alguns de nós aqui se repetiu nesse assunto é importante, o Evangelho de João é o último Evangelho que foi escrito, você conhece talvez, já sabe se você não conhece, é importante você saber e é muito simples, os primeiros quatro livros do Novo Testamento na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João são chamados Evangelhos Sinóticos escritos por discípulos de Jesus que andaram com Jesus e como seria conosco também, se nós aqui nos transformássemos em um quarteto para andar com alguém e fazer um registro de memória, de coração e depois escrever sobre o que vimos, ouvimos e aprendemos naturalmente cada um de nós escreveriam coisas distintas uns dos outros e os Evangelhos também, poucas coisas se repetem nos Evangelhos duas coisas se repetem nos quatro Evangelhos a multiplicação dos pães e a crucificação de Jesus todos os demais escritos, até por quem foi escrito e para quem foi escrito eles são um pouco diferentes uns dos outros de relatos e às vezes alguns falam das mesmas coisas, mas com alguns, uns com detalhes, outros com menos detalhes um com ênfases, outro sem ênfases, mas são os Evangelhos é importante todo ele para a gente conhecer e o Evangelho de João foi o último a ser escrito João escreveu o Evangelho, seu Evangelho e não só escreveu o Evangelho ele escreveu o Apocalipse por revelação na ilha de Pátimos e ele escreveu três epístolas pastorais três cartas pastorais você vai ver lá para o fim da Bíblia primeira, segunda e terceira João tem só um capítulo livro fantástico mas ele escreve cinco livros ele é conhecido como o discípulo mais próximo do coração de Jesus ele é o discípulo que certa vez despertou o ciúmes em Pedro chamando de o discípulo amado para quem Jesus abria um pouco mais o seu coração sabe aquela coisa, você tem talvez doze amigos como Jesus tem mas nem todos os amigos tem a mesma profundidade de relacionamento com você com Jesus também foi ele amou, preparou e serviu os doze mas ele desenvolveu uma relação mais profunda de amizade, de oração com três mas mais profundamente com um e esse um é João e foi o único que morreu velhinho então ele escreve o seu evangelho no auge da sua maturidade ele escreve depois de ver tudo que os demais companheiros dele escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João e a ênfase de João é muito em Jesus na pessoa de Jesus os demais focam muito também os milagres, os sinais, as maravilhas as curas e tudo isso tudo muito bom e Jesus fez tudo isso mas João escreveu no capítulo 20 mas ele diz qual foi o propósito de ter escrito o livro e é importante e fundamental que nós tenhamos isso em mente porque é que João escreveu tudo o que ele escreveu e particularmente escreveu tudo aquilo que nós ministramos até aqui vamos ministrar nessa noite ele diz no capítulo 20 se você quiser acompanhar o propósito se você tem uma versão NAA como eu tenho na mão ele diz o objetivo desse evangelho mas se você tem uma NBI está aí o propósito desse livro ele diz o seguinte no verso 30 do capítulo 20 da sua carta aqui ou seja, do seu evangelho na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro ele está falando do seu livro e olha o que ele diz no verso 31 e abre o seu coração para isso no verso 31 Jesus diz estes porém aliás é João dizendo estes porém foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo tenham vida em seu nome quantos querem ter vida no nome de Jesus? nós precisamos crer irmãos crer que Jesus é o Filho de Deus não dá tempo de eu mexer aqui mas quando ele usa a expressão o Cristo e o Filho de Deus é porque a carta dele esse evangelho está endereçado a dois públicos os judeus originários da aliança patriarcal de Abraão, Isaac e Jacó de uma grande nação e quando ele usa o Filho de Deus para que vocês creiam que o Filho de Deus ele está falando com aqueles seriam conhecidos ou conheceriam a graça de Deus na pessoa de Jesus como gentios ou seja como não judeus para os judeus ele é o Cristo o Messias para os não judeus para mim e para você ele é o Filho poderoso de Deus e o João está dizendo eu quero que vocês saibam com estas coisas que eu escrevi para que vocês creiam e creiam tenham vida no nome de Jesus agora então volte algumas páginas aí para o Evangelho de João ou permaneça nele no capítulo de número 15 Evangelho de João no capítulo 15 nós vamos ler dos versos 1 ao 11 diz assim Jesus capítulo 15 de João eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador na sua Bíblia talvez esteja o agricultor é a mesma coisa todo ramo que estando em mim não der fruto ele corta e todo o que dá fruto o que ele faz ele limpa ou ele ele poda está assim na sua versão quando você é a versão escrito poda está escrito aí então você pode completar o texto bíblico aqui quando eu abrir espaço para você sem nenhuma preocupação ele corta qual é a finalidade para que produza mais fruto ainda vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado verso 4 permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim e ele volta a afirmar no verso 5 que ele é eu sou a videira vocês são os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada verso 6 se alguém não permanecer em mim será lançado fora a semelhança do ramo e secará e o apanham lançam no fogo e o queimam se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e lhe será feito nisto é glorificado o meu pai que vocês têm muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos como o pai me amou também eu amei vocês permaneçam no meu amor se vocês guardarem e talvez o verbo aqui não seja o melhor para a nossa compreensão porque guardar não significa você ter um esconderijo ou um lugar que você tem segurança e pôr lá dentro para ficar bem guardadinho guardar aqui tem a mesma tem a mesma raiz da palavra praticarem colocarem por prática então se vocês guardarem ou seja praticarem os meus mandamentos permanecerão no meu amor assim como também eu dizendo Jesus tenho guardado praticado os mandamentos de meu pai e no seu amor permaneço Jesus nunca nos pede nada que ele mesmo não tenha feito nada que Jesus nos peça nunca deixará de ser possível de ser feito porque Jesus é coerente e o último versículo tenho lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja onde? esteja em você esteja em vocês e a alegria de vocês seja uma alegria completa graças a Deus pela palavra graças a Deus meus amigos eu quero já te fazer a pergunta que eu vou lançá-la no final com uma outra conotação que ramo é você na videira? uma pergunta muito complexa mas que o texto vai explicar para a gente só tem dois tipos de ramos ligados à videira mas antes da gente responder essa pergunta retórica lá no final em forma de um desafio para todos nós que quero conferir o seu coração como está no meu coração também nós vamos destacar aqui para a gente compreender bem o texto e a aplicação do que nós vamos fazer no final que Jesus está falando sobre três figuras importantes e imponentes no texto vocês sabem Jesus está falando de forma figurada ele está usando um recurso de linguagem uma alegoria uma videira ramos um agricultor e tudo o que ele vai depois dizer de forma muito prática como uma forma de abrir o nosso imaginário como ele fez com aqueles que estavam ouvindo originalmente naquela cultura ele sabia o que era uma videira ele sabia o que é fruto ele sabia o que é ramo fazia parte do processo industrial e comercial daqueles dias videira como é até hoje faz parte de economia era o dinheiro da época e se tem uma coisa que chama atenção das pessoas é dinheiro falou de dinheiro simbolicamente as pessoas entendem quer ver? você conhece alguém que é analfabeto não sabe ler não sabe escrever e diz assim não sei fazer conta mas ele sabe o troco se der para ele pode reparar ele não sabe nada sobre álgebra sabe nada sobre teorema de Pitágoras não sabe nada sobre fórmula de Bhaskara mas dá um troco errado para ele se ele não sabe porque sabe contar dinheiro dinheiro chama muito a nossa atenção e Jesus está usando a videira nessa perspectiva para ensinar princípios espirituais mas a gente sabe que Jesus não está falando de agricultura Jesus não está falando de parreira de videira de uva Jesus não está falando de ramo natural Jesus está falando de gente então três figuras imponentes importantes para a nossa compreensão aqui nesse exato momento no meio da mensagem é que Jesus está falando de três elementos quais são eles primeiro uma videira alguém já viu uma videira porque a gente é paulista tem coisa que a gente nunca viu na vida minha filha com 10 anos às vezes eu falo de coisas que eram naturais quando eu era criança a gente andava nas ruas e era muito natural você ver casas que não tinha cercas altas nem muros altos e os seus plantios as suas árvores frondosas frutíferas aliás elas davam para a rua assim era natural você estar andando na rua e você pegar uma goiaba e sair comendo e falar muito natural hoje você vai na feira e mostra para uma criança e fala o que é isso? então às vezes por a gente ser paulista é importante a gente entender algumas coisas você já viu uma parreira? eu por exemplo gosto de quando vou para as cidades do interior de São Paulo e na estrada olhar aqueles vinhedos tem até uma cidade chamada vinhedo que coisa linda quando você pega uma descida de serra você vê aquela coisa linda um vinhedo então quando a gente tem no nosso imaginário essas questões fica mais fácil de entender mas Jesus está falando de três elementos quais são eles? uma videira um agricultor e ramos vou fazer pergunta para você que não cai no Enem do céu você pode responder quem é a videira verdadeira? quem é irmãos? Jesus quem é o agricultor? o lavrador? é Deus o Pai e quem são os ramos? os ramos somos? diz para alguém pertinho de você você é um ramo pode parecer muito basal o que estou dizendo para vocês mas é importante a nossa compreensão dos fatos alegóricos sabe por quê? porque eu disse no início dessa mensagem se você não prestou atenção vou reforçar e aprofundar agora nas outras seis quartas-feiras passadas nós falamos sobre Jesus e quem ele é e nessa sétima nós vamos falar sobre Jesus e quem ele é mas ele deixou para essa derradeira mensagem e veja nós estamos indo na sequência da forma como Jesus afirmou e na sequência em que está escrito nós fomos passando por todos os textos até chegar nesse capítulo de número 15 e nesse capítulo 15 nós fomos preparados nos demais capítulos a ver Jesus na perspectiva de quem ele é poderoso quem ele é e como ele é mas hoje nós vamos ver seu poder sua graça mas quem nós somos porque o projeto do evangelho é estabelecer em nós ou restabelecer em nós o projeto original de Deus quando nos criou nos criou a sua imagem nos criou a sua semelhança e vocês sabem que o pecado deturpou isso nós passamos a ser almas viventes vivendo de acordo com as nossas inclinações e voltades paramos de viver debaixo do conselho do cuidado e do pastoreio de Deus o Pai e passamos a viver debaixo de condenação e de morte e qual é o projeto do evangelho? o projeto do evangelho é nos pegar agora e pela fé nos transportar lá para o Éden para o lugar original das delícias de Deus para que a nossa identidade seja restaurada e nós vivamos na terra abençoados não só para a vida vindoura quando vamos receber um corpo glorificado mas viver o poder de Deus a graça de Deus e tudo que Deus tem de melhor para nós aqui e agora porque é tão triste irmãos amigos e amigas quando no aconselhamento pastoral as pessoas vêm por uma conversa se vitimizando se sentindo muito aquém se sentindo marginalizada sem raiz sem base elas não sabem quem são e boa parte do aconselhamento pastoral guardem isso ele é terapêutico no aspecto a gente quer ajudar as pessoas a olharem para Jesus e verem em Jesus que elas podem ser tal qual Jesus é que elas podem experimentar o que Jesus disse que elas podem experimentar elas podem olhar para as promessas de Deus e tomarem posse para a vida delas para a sua identidade viverem vitoriosas num primeiro momento a gente precisa resgatar sempre a essência das pessoas sua imagem sua semelhança porque as dificuldades da vida as tentações as pressões elas nos empurram para ser uma coisa que Deus não planejou para a gente ser por exemplo amedrontados sabe que nós não fomos criados para ter medo de nada sabiam disso? nem dos bichos selvagens e ferozes até porque Adão recebeu a responsabilidade de olhar todos os animais e dar a todos os animais um homem você imagina o Adão com medo do leão no 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 Éden não tinha Mônica a gente vai no circo com medo daquele daquela leão banguela que tem lá aquele leão domesticado que só tem de selvagem a juba e o que tem de crente só tem juba de crente e viga amedrontado com tudo passa perto de uma de uma macumba na encruzilhada tem medo passa de largo tem medo vai que eu passo pertinho um demônio me pega o demônio não pega você porque quem habita em você é mais poderoso que a obra do inferno Jesus habita em você você pode passar do lado de um de um negócio como eu passei com a minha filha ali naquela pracinha sabe Dédis e a minha filha já tem isso nela ela passa do ladinho assim ela olha desconfiado e diz assim Jesus é maior Jesus é maior Jesus é maior e eu sempre pergunto pra ela e Jesus habita onde? as primeiras respostas eram no céu falei menina não só no céu ele habita em você hoje eu pergunto pra ela filha e Jesus habita onde? habita em mim mas como tem crente que não sabe quem é e porque não sabe quem é tem medo de um monte de coisas tem medo de mal olhar tem medo de só e gordo tem crente diz assim ó aqui não tem e nem na internet com a gente agora diz assim pastor sabe que eu nunca conto pra ninguém pra ninguém quando eu estou próximo de receber uma coisa boa por exemplo passou num processo seletivo sabe que processo seletivo sempre tem uma rádio pião né você sabe antes de sair o resultado quem passou naquele processo seletivo então a rádio pião já anunciou já sabe e nesse aspecto a rádio pião de empresa ela não erra nunca tá certo ou não tem rádio pião na sua empresa graças a Deus aí ela diz assim eu já sei que eu passei tive um aumento de salário vou contar pra ninguém porque se não eu conto aí a pessoa vai ficar com inveja de mim eu perco a bênção isso é mentira isso é mentira do inferno quando você conta pra alguém o que Deus está fazendo na tua vida você está compartilhando o evangelho da graça e o evangelho da graça não se perde por nada tudo quanto Deus abençoou abençoado está para sempre você não precisa ter medo mas como tem crente com medo a medo não está de tudo e todos é capaz de acreditar que tem uma força maligna nas regiões celestiais contra ele e é capaz de dizer isso pra todo mundo eu estou sentindo uma força maligna contra a minha vida um negócio assim e tal você vai entrando no roteiro do filme um desse você vai ficar desesperado também aí você sai do roteiro e fala não, peraí, peraí, pera você crê que tem uma força maligna cósmica conspirando contra a tua vida eu creio, pastor agora deixa eu dizer pra você você sabia que essa força maligna ela nunca será maior do que a força benigna no céu de Deus que está conspirando pra abençoar você ela faz uma cara de paisagem é mesmo? é porque a gente é danado de crer a gente tem medo de coisa não deveria ter medo e no Éden era assim então nós precisamos ter bem consciência quem é mesmo a videira verdadeira? não, diga mais fora porque esse nome é poderoso quem é o agricultor? quem são os ramos? fala no programa pessoal eu quem são os ramos? quem é o ramo? então vamos avançar mas sabe que coisa incrível nessa perspectiva você já sabe não estamos falando de videira de uva de agricultura e nem de ramo Jesus está falando de de gente de pessoas ele estava habitando um corpo físico quando falou isso ele não havia ressuscitado num corpo glorificado ele estava falando na condição ainda de não crucificado ele está dizendo olha eu sou a videira verdadeira o meu pai é o agricultor ou seja é o dono da videira e vocês são os ramos e olha que coisa interessante ele diz só tem dois tipos de ramos ligados à videira um ramo infrutífero que escatologicamente está dito aqui só serve para ser cortado e lançado no fogo falando do juízo de Deus no assunto de hoje mas um outro tipo de ramo um ramo frutífero um ramo abençoado um ramo que ligado a ele fundamentalmente a ele dá fruto então Jesus está falando de relacionamentos interpessoais na condição vertical nós com ele e na condição horizontal uns com os outros porque o evangelho fundamentalmente ele pressupõe que o evangelho quando alcança alguém o evangelho da graça quando alcança um coração ele estabelece paz entre o homem e Deus uma mulher e Deus e paz entre os homens e as mulheres na terra também esse é o evangelho de Jesus porque sabe os nossos relacionamentos falam muito sobre a nossa saúde espiritual os nossos relacionamentos falam muito sobre quem nós somos por exemplo a forma como nós nos relacionamos ela pode dizer quem nós somos nossa identidade a forma como nos relacionamos fala muito sobre como enxergamos as pessoas e a forma como nós nos relacionamos ela diz a quem nós pertencemos e o padrão do relacionamento seja com Deus com Jesus e com as pessoas não tem outra base senão o amor qual é a base? o amor lembra como é que Jesus resumiu toda a lei e os profetas? amarás pois o Senhor o teu Deus como? de todo o coração alma e entendimento e o segundo mandamento semelhante a este é amem-se uns aos outros ou próximo como você ama a si mesmo o fundamento dos relacionamentos é amor é amor estamos caminhando junto aqui? eu estou construindo uma base para a gente dar um pouco de sequência aqui dar um up na coisa vamos subir o nível então Jesus não está falando de videira Jesus não está falando de um agricultor não está falando de vinhedo não está falando de ramos ele está usando essas simbologias para falar do seu relacionamento com cada um de nós e ainda mais com a igreja de Jesus porque essa ideia de que eu e você somos a igreja de Jesus não é verdade sabe aquela pessoa que diz assim? cuidado com esse pensamento me ocorreu agora tem muita gente falando e repetindo a pessoa para de frequentar os nossos encontros são irmãos isso daqui não é uma isso aqui não é um um encontro de 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 bate-papo social isso aqui não é uma palestra eu não sou um palestrante eu sou um pregador do evangelho um pastorzinho de igreja local você não é alguém comprou um ingresso para vir aqui ouvir uma palestra que faça algum sentido você é meu irmão em Cristo e o que nós estamos fazendo aqui? fortalecendo uns aos outros meu papel profético é anunciar o evangelho a você o seu papel profético abençoado é receber o evangelho de Jesus e dar tração na sua vida nisso por em prática você está ouvindo a paz de Jesus a igreja de Jesus então não é uma reunião social é a família de Deus reunida é o corpo de Cristo misticamente traduzido pelo nosso encontro aqui esse prédio não é igreja é um prédio e aí há um mito que diz assim você vai falar com a pessoa puxa faz tempo que eu não te vejo nos nossos encontros nas celebrações de quarta e domingo a pessoa já diz assim armada é não vem dizer nada para mim não porque o meu relacionamento com Jesus não depende da igreja tem gente dizendo isso eu não preciso da igreja para ter meu tempo com Deus em parte ela tem verdade porque relacionamento com Jesus não é isso aqui só isso aqui é uma parte importante é coletiva mas ela nasce do individual agora eu não consigo pensar em alguém que tem um encontro com Jesus que tem uma vida regular de oração de busca de Deus que fala e ouve Jesus e que viva longe da sua noiva até porque no novo testamento uma das grandes revelações é que a igreja é o corpo de Cristo nenhum de nós individualmente é corpo de Cristo nós somos membros de um corpo interdependentes uns dos outros mas nós só formamos o corpo de Cristo estando junto debaixo do governo daquele que é o cabeça o próprio Cristo isso é igreja isso é igreja então cuidado com esses mitos eu não preciso da igreja para me relacionar com Jesus é como se você me dissesse assim Fábio gosto muito de estar com você mas eu nunca quero ter relacionamento com a sua esposa faz sentido isso? faria sentido dizer assim que bom, está tudo bem não teria sentido nenhum esse é o aspecto místico Cristo e a igreja são um se eu amo o amado eu amo a amada também videira e ramos são uma única coisa Jesus não está falando de duas coisas de três pessoas independentes ele está falando do dono da vinha da videira que é o pai ele está falando da videira que é ele mesmo e está falando dos ramos que são quem mesmo? que eu não lembro mais eu e você diz para a pessoa pertinho de você você é um ramo frutífero você viu que ela não te respondeu né? que negócio é esse de frutífero? tá bom ou seja a videira e os ramos tem o mesmo DNA a videira e os ramos tem o mesmo propósito de existir e qual é o propósito de existir de uma videira natural? é produzir frutos e quais são os frutos que uma videira uma parreira produz? quais são? uva por quê? agora queria apelar com vocês a questão seguinte se vocês imaginarem um vinhedo talvez você já viu traz aí na tua memória mas você se não viu dá para imaginar você imagina você está aqui numa planície aquela estrada bonita assim descendo e você começa a ver um vinhedo um lugar grande cheio de vinha um vinhedo com as suas videiras suas parreiras você pode ver que não dá para ver o tronco se você não for alguém que conhece bem você nem identifica que é uma videira que é um vinhedo porque não fica visível de longe que é uma parreira uma videira o que a gente vê são os ramos ou seja a parte mais visível numa videira não é o seu tronco muito menos a sua raiz por razões óbvias mas o que se vê de forma mais fácil e definitiva quando você olha para uma parreira os ramos os ramos aparecem eles são a parte visíveis da videira e o que isso quer dizer? quer dizer que quando alguém vê a mim quando alguém vê você quem ele deveria estar vendo? a Jesus porque todo o ramo que estando em mim disse Jesus esse produz muito fruto Jesus não é visível para as pessoas a olho nu Jesus é visível às pessoas quando as pessoas nos olham quando elas nos veem em que sentido? no sentido que por exemplo você está na tua empresa alguém faltou naquele dia e aí começa aquela conversa de quem faltou assim os defeitos delas viram assunto de rodinha seja qual for a disposição das mesas do seu trabalho quem faltou em geral se torna alvo de chacota de piada de calúnia de injúria e de bullying aí está todo mundo virado lá falando daquela pessoa Maria não veio já começa a cogitar por que ela não veio já acha que ela vai pegar um atestado na CEPA entregar que ela não veio porque ela está com preguiça que ela inventou a mentira e começa na empresa de vocês tem isso ou não? não levanta a mão que tem alguém parece você na transmissão aí vai pegar a mão mas tem aí todo mundo vira e todo mundo tem alguma coisa para contribuir naquela maledicência menos você inclusive não tem nem um sorrisinho de aprovação está todo mundo falando mal de quem não veio você está ouvindo certo não é surto mas parece que é uma sequência já viu uma hora vai de leste a oeste vai um vai outro vai outro quando chega em você a piada acabou e a sua cara denuncia que você não está gostando daquele assunto que aquele assunto não te interessa e você não precisa nem falar nada sabe o que você é naquela hora? um ramo frutífero sabe quem elas estão vendo? estão vendo Jesus porque se Jesus estivesse lá na sua estação de trabalho no meio daquela rodinha inconveniente de maledicência você consegue imaginar Jesus também participando daquela conversa? sim ou não? consegue imaginar Jesus dando uma risadinha para ficar de boa com a turma? consegue ou não? imagina a cara de Jesus irmãos porque se vocês olharem nos evangelhos repara bem Jesus foi muito duro muito incisivo com um tipo de gente religioso que se acha mais importante que os outros a esses Jesus chamou até de raça de víboras a esses Jesus chamou de sepulcros caiados por fora bem pintadinho mas por dentro a podridão com esses religiosos que gostam dessas conversinhas frequentam igreja mas não são de Jesus fora do ambiente da igreja com esse Jesus geralmente é muito duro em geral esses são os ramos que não dão fruto nenhum e como disse Jesus no derradeiro dia quando Jesus voltar eles serão cortados não é papel da igreja papel da igreja é alerta profético se você ainda não é um ramo frutífero se as pessoas quando olham para você não veem você nas suas atitudes nas suas palavras e nas suas reações Cristo dá tempo de você se arrepender do seu pecado voltar-se para a videira ser enxertado nela e ser um ramo frutífero para a glória de Deus porque o evangelho é muito prático ele é tão pouco conceitual mas muito prático porque quando você olha para uma videira você vê de imediato os ramos e não a videira quando Jesus olha para você aliás quando as pessoas olham para você quem ela vê? você ou vê Jesus? que ramo é você na videira? porque Cristo e a igreja são um a videira e os seus ramos também são um agora olha curiosidade vocês perceberam que o texto diz que o agricultor palavra de Jesus quando o agricultor se aproxima de uma árvore aproxima-se dos ramos e aproximando-se dos ramos ele mexe tanto num quanto no outro ou seja o que não dá fruto o que ele faz? me ajudem aí me lembrem o que ele faz? ele corta quem corta? o pai o dono da videira ele se aproxima não tem fruto? ele corta serve para alguma coisa esse ramo agora? para nada se não para ser queimado para virar fogueira tem um monte de crente vivendo hoje nos nossos dias como ramos cortados que não serve para muita coisa não se não às vezes para ser um mal testemunho de Jesus está sério o assunto irmãos? quer que eu mude? posso pregar sobre prosperidade aqui três caminhos para você ganhar mais dinheiro de hoje para amanhã você não quer isso eu não sei fazer e vamos embora é só para chamar sua atenção mas há um segundo ramo que Jesus está dizendo que o agricultor também mexe nele igual a disso porque talvez seja o momento que você está vivendo hoje ele diz que um ramo frutífero tal qual o ramo não frutífero é mexido só que diferente do primeiro não frutífero que é cortado o ramo frutífero ele é podado ou ele é limpo e qual é o objetivo de você limpar um ramo ou limpar uma árvore que dá fruto qual é o objetivo para que ela dê mais fruto eu não sei como é que você está vivendo hoje está dizendo assim pastor estou me sentindo muito podado com uma dificuldade de produzir fruto eu vou daqui a pouco conceituar fruto para a gente ir para uma direção prática pastor estou sentindo como se estivesse mexendo na minha vida estou sentindo como se nesse tempo nessa situação da minha vida eu estou fazendo muito esforço estou vendo muito pouco resultado o que está acontecendo o que está acontecendo fique tranquilo o agricultor que é o pai celestial está mexendo em você está podando você está tirando os pesos das folhinhas que impede você de ficar mais rígido mais forte mais robusto ou robusta para dar mais fruto porque chega um determinado momento que os ramos se não forem podados eles viram ramos secos então a poda de Deus não é para fragilizar ou para diminuir não de nós a poda de Deus é para que nós tenhamos condições de dar ainda outros muitos frutos na nossa vida produzindo muitos frutos para a glória de Deus o pai está mexendo para que o ramo fique mais forte mais robusto mais saudável e mais frutíferos quantos querem ser frutos ramos frutíferos para a glória de Deus ele quer fazer isso mas saiba isso toda videira é trabalhada pelo agricultor se não para corte para a poda se você tem sentido podado nesses dias bem-vindo o pai está trabalhando em você o pai está trabalhando no seu interior na sua vida nas suas raízes e os frutos que você já deu no passado serão muito pequenos perto dos frutos que você vai dar na próxima estação fique tranquilo a poda não é para te limitar a poda é para te potencializar no poder do Espírito de São uma curiosidade vamos avançar um pouco mais? agora eu pesquisei e vi que duas palavras se repetem nos onze versículos que lemos juntos onze vezes a expressão permanecer é repetida e sete vezes a expressão fruto é repetida e quando você vê isso dentro de um contexto bíblico de uma narrativa de um trecho maior você pode ter certeza que aquilo o autor está enfatizando porque aquilo é o ponto central do assunto por exemplo vamos começar pelo maior permanecer permanecer na tradução original ele aparece dez vezes no imperativo ou seja permaneça permaneça o que significa permanecer? permanecer significa um esforço que nós fazemos permanecer não é uma coisa natural orgânica permanecer demanda esforço demanda labor demanda trabalho então o autor bíblico está dizendo o seguinte permaneça permaneça onze vezes porque esse é um aspecto importante para dar fruto ninguém dá fruto se não permanecer e Jesus está enfatizando a importância de que cada um de nós tal qual um ramo permanece numa videira nós precisamos permanecer nele e ele está dizendo e eu vou permanecer em vocês e o paralelo que ele faz é assim como eu permaneço no pai e vocês estão me vendo dando fruto vocês permanecendo em mim vocês darão muito fruto e ele abre aqui um precedente se a gente não entender bem a gente pode sair daqui com uma incompreensão e fazer besteira quando ele diz se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês vocês pedirão qualquer coisa e lhe será feito Jesus não estava dando para nós aqui nenhuma abertura teológica para dizer o seguinte uau que bacana vou sair fazendo perdidos para Deus porque a condicional é se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês ou seja ocupar a mente e o coração pensa numa pessoa que está em Jesus e a palavra de Jesus está nela quais são os pedidos que essa pessoa geralmente faz pode dar uma dica uma coisa comum a todos nós quem está em Jesus Jesus nele a palavra de Jesus habitando nele ele está sempre preocupado com a salvação das pessoas mais próximas da sua vida ele não consegue se deitar sem pedir a Jesus Senhor alcança a minha filha diz o nome Senhor eu tenho um pedido alcança o meu filho e filhos orando pelos pais às vezes nem moram juntos mas tem relação Senhor eu não queria passar a eternidade longe dos meus pais alcança os meus pais ele rompe a fronteira do núcleo mais familiar ele começa a orar pelos amigos da escola ele começa a pedir a Jesus que salve os seus amigos do trabalho os maledicentes os bonzinhos os que ele gosta os que ele não gosta ele começa a pedir o pedido dele não tem outro senão Senhor salva as pessoas com quem estou me relacionando e eventualmente ele começa então a dar um salto de qualidade na sua vida ele começa então a dizer Senhor salva-os e se tiver no teu plano glorioso usa-me para salvar as pessoas porque se Jesus estiver habitando em mim e você permanecermos nele e a sua palavra permanecer em nós nós podemos pedir salvação às pessoas e não é um pedido como um mendigo é um pedido profético você começa a ver as escrituras e vê assim Jesus pode me usar eu posso estar atento você pode orar por alguém olha isso já tive essa experiência na minha vida saí de casa orando por alguém do meu terreno de trabalho orando por ela e me voluntariando em Jesus para ser um instrumento de salvação a ela chegar no trabalho o ambiente está propício para pregar o evangelho e a pessoa acender a Jesus eu já fiz oração com amigos de trabalho de confissão de entrega a vida a Jesus não foi no culto não foi lá no cafezinho da empresa cheguei mais cedo naquele dia por algum motivo cheguei mais cedo e quem eu encontrei no cafezinho também Cristo acidentemente lá no cafezinho quem eu estava orando quem criou aquela possibilidade foi Jesus quem orou por aquela possibilidade fui eu está aí a oportunidade o que eu fiz só falei para Jesus e sabe o que aconteceu algumas pessoas entregaram o seu Jesus num café no trabalho a palavra de Deus é verdade se permanecemos em Jesus suas palavras permanecerem em nós podemos pedir qualquer coisa que seja de acordo com a vontade de Deus e ele vai fazer e sabe qual é uma das grandes vontades de Deus salvar as pessoas com as quais eu e você nos relacionamos dia após dia Jesus tem interesse na salvação de gente que talvez você não tenha interesse nenhum Jesus tem interesse na salvação de gente que se dependesse de você como foi com o profeta Jonas essa pessoa nunca seria alcançada Jesus tem interesse em alcançar as pessoas com quem você convive e ele pode até usar você para alcançar alguém e ser um instrumento de salvação nas mãos dele sabe o que é fruto? sete vezes aparece aqui fruto no singular fruto significa reproduzir segundo a sua espécie quando você planta uma semente de uva lá no seu quintal você tem possibilidade o que você espera que vai germinar ali? uma parreira e depois de ela ficar já adulta numa fase de frutificar o que você espera que ela frutifique? você espera a laranja dela? você não é doido é? você não é xarope é? você espera que ela dê uva porque ela precisa dar a segunda espécie da qual foi semeada o que é que Deus espera de mim de você como fruto nesse contexto de forma mais objetiva? que cada um de nós eu e você sejamos capazes de alcançar outras pessoas para Jesus como alcançados fomos nós porque volte para a figura da parreira a maioria dos ramos não estão ligados diretamente ao tronco da árvore da videira a maioria não está a maioria dos ramos estão ligados a outros ramos a maioria vou dizer isso para frisar no seu coração a maioria dos ramos de uma videira não estão ligados à estrutura ao tronco da árvore da videira ela está ligada umas às outras é um negócio maravilhoso quem teve a oportunidade de ver de pertinho aquilo é fantástico é ramo entrelaçado em ramo que nasceu de ramo que não nasceu necessariamente da videira mas todos são alimentados pela videira todos estão sendo nutridos por aquilo que a videira está sendo nutrida na sua raiz mas nem todas a minoria está ligada diretamente à planta ao tronco sabe o que significa? que tem gente que Deus vai fazer uma videira aliás um ramo frutífero que não vai depender exclusivamente dele vai depender de mim de você vai depender da nossa disposição e por que disposição e permanecer o verbo aqui de esforço porque eu fui fazer uma pesquisa eu não sou especialista não eu perguntei para o Google quanto tempo demora do plantio até os primeiros frutos numa parreira se você quiser uma fruta madura uma fruta de qualidade elevada para fazer os melhores vinhos demora de 3 a 5 anos 3 a 5 anos sabe o que se ensina para nós nesse contexto? que tem gente que a gente vai alcançar e que vai ser imediato mais rápido mas outras pessoas elas vão precisar de paciência não vai fortificar de imediato e eu sei talvez você esteja aqui hoje a noite nesse auditório ou na sua casa e talvez você já esteja orando pela conversão de alguém muito especial para você há muitos anos não dá para eu mexer nesse assunto mas outra horinha falo sobre esse tempo de abreviar mas tem muita gente orando há algum tempo e tem gente que está orando há pouco tempo achando que está orando há muito tempo tem gente se esforçando há pouco tempo achando que está se esforçando há muito tempo nós somos uma geração imediatista a gente quer tudo para agora e para hoje e no processo de frutificar para Deus antes de frutificar Ele quer consolidar as nossas raízes é por isso que a igreja não é só com Jesus e só entre nós é com Jesus entre nós porque quem está com Jesus quer estar com os de Jesus e nesse processo de estar com os de Jesus nós somos fortalecidos uns aos outros aprendemos a evangelizar nenhum de nós faz seminário para aprender a evangelizar evangelizar é um processo que você aprende com gente que evangeliza você quer ser um evangelista na vida? faça seminário sim, conheça todos os fundamentos sistemáticos e teológicos sobre evangelizar mas o melhor treinamento de evangelismo é andar com alguém que evangeliza e aprender como essa pessoa evangeliza não como mas porque ela evangeliza não um sistema de evangelismo eficaz não existe um sistema de evangelismo eficaz a igreja pode promover ações? pode ela deve é bom? é bom mas o melhor evangelismo na nossa geração é o evangelismo por relacionamento as pessoas não mais entregam a vida a Jesus como foi num passado não tão distante quando alguém batia na porta e chamava para conversar elas não tem tempo a conversar com algum desconhecido elas nem querem conversar com desconhecido elas nem recebem hoje um papelzinho um folhetinho dizendo quem é Jesus aquilo é uma agressão é como se alguém sabe tudo estivesse entregando na mão de um ignorante uma informação isso não dá nos nossos dias as pessoas são desconfiadas de tudo e de todos como evangeliza com a própria vida com o interesse de verdade quando você para por exemplo você tem um vizinho de porta você sabe que aquele vizinho de porta está passando uma luta uma dificuldade você é capaz eu já vi isso acontecer com gente que evangeliza você faz um bolinho bem gostoso descobre qual o bolo que a pessoa gosta você pega aquele bolo com a sua família bate na pós e diz assim vizinho vim trazer esse bolo aqui pra você isso é tão importante pra mim trazer esse bolo pra você a pessoa olha pra você e diz assim mas por que? porque simplesmente você tem estado nas minhas orações Jesus tem falado tanto de você pra mim e eu tenho falado tanto de você pra ele e eu gostaria de fazer alguma coisa como resultado do meu carinho por você e eu não pensei outra coisa não tinha como fazer eu fiz um bolo pra você tem gente sendo ganho pra Jesus com um bolo feito não porque o bolo é bom mas o bolo nem é tão bom mas o ato de nobreza em levar o bolo em bater na porta se importar e aí a pessoa é estratégica logo a pessoa se desame pode entrar vamos comer esse bolo junto aí senta aí põe um cafezinho sentou põe um cafezinho teu bolo lá tá fácil de evangelizar ali você pode orar pela pessoa ali você pode falar de Jesus pra pessoa ali você pode levar a pessoa a Cristo isso não é modos operantes da igreja chama no fim aqui porque aí o pastor tem uma fala tem um microfone ele é muito bom persuasivo não a persuasão não está na fala está no relacionamento ramos frutíferos geram outros ramos frutíferos também quantos aqui foram alcançados por alguém na vida alguém falou de Jesus pra você e você duvida que Deus quer alcançar alguém por meio da sua vida a maior parte dos ramos frutíferos não estão ligados diretamente à videira mas a outros ramos frutíferos e a pergunta que lhe faço nessa noite caminhando pro fim que ramo é você o que eles sabem pode afirmar de новação e của a segunda para a hvad a o